Se você está querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Vamos abrir aqui o chat, o super chat, por favor, para perguntas e respostas enquanto o Sergião chega. Entendeu? Pessoal, pode fazer pergunta para mim, para o Zanca, para o Júlio, o que vocês quiserem aí, que o Batista está chegando. A galera está falando aqui que o Sergião tem Mundial e o Palmeiras não. O Sergião tem três, o Palmeiras não tem nenhum. Você torce para algum time de futebol, Zanca? Torço, cara. De Minas, né? Na verdade é do Rio, porque a minha cidade tem influência carioca. Ah, é? Juiz de fora está muito perto do Rio. Muito perto, é mais perto do Rio do que de Belo Horizonte. A antena da TV pegava o jogo do Rio? E esses dias eu vi um cara... A antena da TV pegava o jogo do Rio? Pegava. E aqui eu vi no CT um cara com a camisa do time que eu torço. Ah, já sei. Vasco. Vascaíno, Batista. No Batista eu falei assim, cara, tu é vascaíno? Ele falou assim, me identifiquei com o Vasco. Ele falou assim, ah, que maneiro. Que legal. Mas, ó, posso falar. Os portugueses, teoricamente, são vascaínos. E o Batista tem uma influência muito grande em Portugal. Sim. Você é vascaíno? Sou vascaíno. Júlio, nunca perguntei, você torce para algum time? Meu pai gostava muito do São Paulo, mas, cara, se me perguntar de futebol, não sei nada. É, eu também sou assim, eu torço por causa do meu pai. Nada? Eu torço por causa do meu pai. Mas não acompanho, não. Não sei o nome de um jogador, não sei quem é o técnico, não sei quem está ganhando o campeonato, quem é o lanterninha, não sei. Mas o Vasco não deve estar muito bem, não, porque toda vez que eu falo que eu sou vascaíno, alguém me zoa. Então, eu falo sério. Nessa hora, o chat está tomado conta. O chat está respondendo para vocês. Vamos ver, vamos ver. Ele veio no chat, se a galera está me zoando. Sofredor. Aí, viu? Sofredor. Aqui no Brasil. Eu não posso falar nada de um gigante desse torcendo para o Vasco, a galera decepcionada. Ou o cara é vascaíno, português ou é vascaíno, eu torço para a portuguesa, né? Não tem outro time para ele torcer aqui no Brasil. É verdade, faz sentido. Tem a portuguesa também, esqueci. É que a portuguesa deve estar o quê? Na segunda divisão? Segunda? Não sei. Sei que é a portuguesa ali perto do Tietê. É o que eu sei. Vocês sabem onde fica ele, né? Sobre a portuguesa, é o que eu sei, é isso. E a pizza. E a pizza é portuguesa. Bom, o Gu é São Paulino, né, Gu? Maurício São Paulino, eu São Paulino. Todo mundo aqui. Só você. O Júnior é corintiano? É corintiano. O Júnior é corintiano. O Juan? É corintiano também. O Juan tem muito cara de corintiano. Muito cara de corintiano. É corintiano ou pomerense? Ah, sei lá. Para mim... Está tendo jogo hoje? Eu acho que é corintiano. E não, e ele era... Para mim o Juan torce para o Serro Portenho. Alguma coisa assim, cara. O Tales, meu filho, é São Paulino. O Guilherme, meu filho, é corintiano. A Tati? A Tati é São Paulina, por conta da influência do pai. Vamos ser rebaixados, Anca. Pô, cara. Triste, hein? Vamos ser rebaixados. Triste, triste, triste. É sempre assim, cara. Vasco nunca está bem, mano. O que importa é você ganhar no fisiculturismo. Exatamente. Pensa nisso. Foca nisso. É.